Música Programa Eureka no ar, bem vindo, muito bem vinda, você está conosco e com as atividades do Eureka nos 14 anos, sim, 14 anos em favor da educação brasileira. Você nos encontra hoje, sempre aliás, pela TV educativa, pela Eparaná, você nos encontra às terças e quintas-feiras, batendo esse papo com você falando sobre educação. Também pela UFPR TV durante a semana e você nos encontra pela TV Assembleia nos finais de semana. Então, é o Programa Eureka em plena atividade em favor da educação brasileira. Recebo aqui um colega, recebo um amigo, recebo um companheiro de boa data, que é o professor Marcos Soares, a quem quero saudar, nosso companheiro dileto de atividades. E também, professor Marcos, fica o convite para nós termos uma entrevista em rádio, porque em rádio atuamos, sim, pelo Programa Eureka. Dá uma olhadinha ali na tela para nós, às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, às 6h57 da manhã, pela FM 97.1, pela M630, você tem o Programa Eureka no rádio, necessariamente. Professor Marcos, conta para nós um pouco sobre a sua caminhada profissional e nós temos que agradecer também a sessão do seu espaço. Você está aqui representando uma pós-graduação do Centro Universitário Internacional Ninter, mas temos um agradecimento à Prefeitura de Araucária também, né? Isso, principalmente as diretoras da Escola Ayrton Sena da Silva. Olha, aí fica o registro. Muito obrigado às diretoras da Escola Municipal Ayrton Sena da Silva. E cederam o espaço para o professor Marcos estar aqui. Então, fica aí o abraço à Escola em Araucária. Então, minha formação é pedagogia, né? Sou pedagogo, mestre em educação e tenho atuado como pedagogo no município de Araucária. E como coordenador de pós-graduação do Centro Universitário Ninter. A minha área de atuação específica na Ninter são cursos de gestão escolar, cursos destinados basicamente à formação complementar, aperfeiçoamento dos pedagogos e também, por que não dizer, todos os professores nas licenciaturas, né? Que desejam conhecer um pouquinho mais a estrutura, a organização do espaço da escola, porque é a esse destino que os nossos cursos procuram estar sempre vislumbrando, né? Estar... Marcos, nesse sentido, para o nosso telespectador, o que é a gestão escolar? Bem, bem esse recorte mesmo, que vem a ser... Bom, é uma verdade, dirigir a escola, mas de que maneira? Então, a gestão escolar, na verdade, assim, muitos pensam, ah, quem faz a gestão escolar é o diretor da escola, né? Não é verdade, né? A gestão escolar tem que ser comungada por todos aqueles que fazem parte da escola, inclusive a comunidade. Certo. Evidente que muito da característica do espaço de gestão, ele é centralizado na pessoa do diretor, porque é ele que tem que executar todas as demandas, né? É que existem ali. Mas a gestão de escola, ela se faz por todos. Afinal de contas, o trabalho realizado pela escola não se faz pelo diretor. É pelo diretor, é pelo pedagogo, é pelo professor, é pelos profissionais que trabalham na secretaria, na cozinha, enfim, todos aqueles profissionais que trabalham na escola e não podemos esquecer aí da participação da comunidade. A comunidade tem que estar presente nos processos de gestão. Para isso, tem alguns mecanismos de gestão escolar instituídos na escola, como, por exemplo, o conselho escolar, que tem representantes de todos esses segmentos aqui colocados, e que, na verdade, procuram fazer uma reflexão sobre quais caminhos a escola deve perseguir para que tenhamos um ensino de qualidade. Ali, ali se discutem as principais definições, que daí quem encaminha é a direção da escola. Então, a direção é que faz a gestão. Justamente. E tem, eu sinto isso, professor Marcos, por quê? Porque nós estamos percorrendo os colégios de Curitiba. Estamos nessa peregrinação, para você de outros estados, para você de outras cidades, nós estamos percorrendo os colégios de Curitiba no projeto Escrever Bem. Escrever Bem, mais especificamente, voltado à redação. E dentro desse itinerário que faço, então, já visitamos o setor centro, escolas do setor centro de Curitiba, depois do setor Boa Vista, e agora estamos encaminhando o setor portão, para depois irmos para o setor Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho, sucessivamente, Santa Felicidade. E o que observo nas escolas? A gestão faz absoluta diferença. Escolas que efetivamente nos recebem, e você já percebe que a gestão está inserida na escola, e fazendo diferença, porque tudo parece funcionar, a engrenagem funciona bem. O outro lado da moeda são gestões que deixam a desejar, que parecem não entender uma evolução na escola, e daí só falam em problemas. Consequentemente, geram problemas, a engrenagem é decrescente, aí mais problemas. A gestão é essencial. Isso, porque na verdade, o momento de reflexão que a gente põe, por exemplo, no mecanismo de gestão conselho escolar, não se aplica necessariamente nos problemas. É claro que a gente efetivamente procura refletir sobre algumas dificuldades que temos, mas também procuramos estar buscando fazer informação, conversar com os nossos pais, principalmente em virtude do pouco... E aí eu te pergunto, a necessidade da participação de pais também. Pais que entendam que eles são agentes de reprodução do conhecimento em contato com a escola. Por quê? Porque os filhos se fundamentam nos pais. É o primeiro professor, professora que ele terá diante dos olhos o pai e a mãe as orientações. Então ele vem para a escola já trazendo uma bagagem. Se essa bagagem for somada com o aspecto técnico, que é a nossa docência, em sintonia e harmonia com os pais, aí, claro, pais e professores, pais e mestres, as coisas tendem a funcionar bem. Claro. Porque, afinal de contas, os pais têm que compreender como é que a escola trabalha. Como os professores trabalham com seus filhos na sala de aula diretamente, em virtude de que eles também possam auxiliar eles nesses momentos. A gente fala assim, ah, os pais ajudando os filhos, mas o ensino fundamental, que é a grande possibilidade aí... De apoio, que as crianças precisam de apoio. Precisam de apoio. Inclusive no ensino médio também, mas aí já temos mais autonomia e um pouco... É, mas na verdade é um todo. Você cita muito bem, Marcos. Porque essa situação de largar na conta da escola, porque ainda ouvimos isso e isso, ainda há pessoas que pensam assim, ah, mas é dever da escola formar... Não é dever da escola formar condições que o indivíduo tem que trazer de casa. A escola tem a formação técnica dentro agora da base... Vamos para a base, base nacional comum curricular, base do ensino médio, olha aí a base, bonitinha. A função nossa, como professores do ensino médio, da educação básica, é a formação técnica, nos eixos formativos agora. Então, para nós, nós temos o quê? Ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens. Essa é a nossa função. Agora, formar o indivíduo quanto aos seus preceitos essenciais de educação de casa, não é a nossa função. O professor não é pai, tampouco mãe, dentro do aspecto escolar. E por isso que essa pecha que ainda se utiliza, ah, a minha tia, a professora não é tia, não sei que seja sua parente. Pare com isso, isso é algo arcaico, não fica chamada de tia, coisa nenhuma. Ela não é sua parente, ela é uma profissional da educação, uma educadora, que tem esse privilégio de conviver com os seres que estão diante de si para a transformação do conhecimento técnico. Isso, e sabemos também que, é claro, evidentemente, nós, pedagogos, diretores, professores, também colaboram com essa formação que deveria, pelo menos, vir de casa, dando orientação necessária. Porque, afinal de contas, as crianças entram na escola, por exemplo, no ensino fundamental, com cinco para completar seis anos. Então, esse processo de formação, ele não se dá com base única e exclusivamente com o ensino do conteúdo em si. Evidente que esse é o nosso principal papel. Mas esse processo de orientação, esse processo de formação do sujeito em si, ele é fundamental também. E precisa ser executado. Então, e essa pós-graduação em gestão proporciona ao profissional de educação? Quem pode fazer essa especialização, professor Marcos? Então, os cursos de gestão escolar, eles estão à disposição de todo profissional que possua uma graduação. Sim. Qualquer profissional que tenha uma graduação pode frequentar os nossos cursos de especialização, pós-graduação, lato senso. E nós temos alguns cursos aí, né? Como os cursos são voltados para a área de pedagogia, nós temos o curso de orientação, supervisão e gestão escolar. Esse curso é um curso mais longo. Orientação e supervisão interessante. Que são 840 horas. Mas nós temos outros cursos. Então, 840 horas nós temos mais de um ano. Basicamente, 15 meses. 15 meses. 15 meses. Quase um ano e meio aí na brincadeira. Os outros cursos, os outros cursos, em torno de nove meses e 420 horas, que são os cursos de gestão escolar. Sim. Orientação Educacional, Supervisão Escolar e o Pedagogia Empresarial. Todos eles, basicamente, com nove meses você consegue completar o curso. Então, esses são os cursos que estão disponíveis. Nós temos modalidades também. Nós oferecemos eles no curso à distância, no curso... Integralmente IAD. Integralmente IAD, de duas formas. Que são os cursos Lato Senso, que precisam da elaboração do TCC. E os cursos de pós-profissional, que estes... Que não necessitam. Não necessitam da elaboração do TCC. E nós temos também os cursos semipresenciais, que estão sendo ofertados pela Uninter. Tudo, você... Acessando o portal da Uninter, a uninter.com, você tem tudo à sua disposição, com informações sobre os cursos. Na verdade, o mais detalhado é possível, para que você possa fazer a sua escolha. Mas os cursos de gestão escolar, normalmente, são para aqueles profissionais que desejam conhecer mais um pouquinho, né? Pode ser básico, como funciona a escola. Não só os pedagogos. Não só os pedagogos. Minha formação em letras, quer dizer, como professor de língua portuguesa, com formação em letras portuguesa e inglês, eu posso fazer essa especialização. Pode fazer. Me ajudará em você. Bem-vindo no nosso curso. Bem-vindo. Porque o curso, ele pretende fazer o quê? Um aperfeiçoamento, dar uma capacitação um pouco mais teórico-prática em relação ao curso de pedagogia. Aprofunda o domínio dos alunos no curso de graduação. Essa é a nossa intenção. Eu quero te perguntar, finalizando esse primeiro bloco, o que te levou a pedagogia lá atrás, Marcos? O que levou você, como estudante do ensino médio, lá atrás um pouquinho em segundo grau, né? Nomenclatura que se usava à época. A buscar pedagogia. Então, eu era novo, Marcos, não era no segundo grau, não. Mentira. Não, ó, quem me levou realmente foi minha irmã. Opa! Nome da irmã, nome da irmã. Nome da irmã. Rita, minha irmã Rita. Rita, obrigado, viu? Fez um trabalho muito bom em favor da educação. Então, e eu encaminhei mesmo. Porque daí, o que aconteceu? Acabei fazendo o vestibular para o curso de pedagogia. Passamos juntos e começamos a apresentar o curso. Os dois. Que beleza. E eu me apaixonei pelo curso. Então, vi que ali estava realmente onde eu gostaria de estar e estou até hoje. Sim. Atuando como pedagogo e também como professor no ensino superior, coordenando cursos de pós-graduação. E é a formação no curso de pedagogia que me permite isso. É claro que ele dá essa possibilidade e não está arrependido. Valeu a pena, pedagogia. Opa! Sim, porque pedagogia, eu cito o professor Marcos, por quê? Porque muitas vezes ouvimos que pedagogia é um curso feminino. Não é. Não é. É um curso que tem uma predominância feminina. Por quê? Porque mais mulheres buscam esse curso. Mas não é um curso exclusivamente feminino. É como se pensar em engenharia, que também desmistifica isso. Quando se pensa em uma engenharia, engenharia mecânica. Mas você vai dizer, ah, engenharia mecânica é um curso eminentemente masculino. Bobagem, não é. Há um recorte já bem diversificado e há muitas mulheres participando do curso de engenharia mecânica com muitos homens de pedagogia. Então, esses conceitos estagnados, eles são muito ruins. Certo? Não pode, não pode, não pode. Claro que pode. É o que o professor Marcos acaba de citar. Ele não só ingressou no curso, como ele efetivamente se encantou pelo curso e entendeu que era isso que ele queria fazer. Exatamente. É da mesma forma. Eu tenho um carinho especial pela comunicação social, pelo jornalismo. Mas o que me interessa mais é a língua portuguesa, é a literatura, é o exercício da docência numa sala de aula. E é esse exercício na docência da sala de aula que me satisfaz. Então, inclusive agora terminamos o programa. Para onde vou? Para a sala de aula encontrar os meus rebentos. A última aula da manhã, numa instituição, a primeira aula da tarde, em outra instituição, tem esse recortezinho aí para ficar feliz da vida. Então, é por aí. Professor Marcos, temos que fechar esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho retornaremos para falar um pouco mais sobre gestão escolar, sobre pedagogia, sobre pós-graduação em gestão escolar, cursos da área de educação. Fique com o nosso bom intervalo e nós já voltaremos para o fechamento do programa de hoje.